Eu na minha palestra Olha, é internet toda toda Saque pra lhe em dia Mas a gente não é mais fato que eu Nascendo o Sininho na vana Eu via na minha tosse internet Pessoa pra ti Te mantém, assuras A gente que eu tô sofrendo Mas a gente que eu tô emocionada Então eu vou fazer o aparelho Que eu não me aguento Mas eu morro Eu vou gravar o ar Te das que erros Bem-feitos, eu não existo Eu vou какar como um herido de fuga Eu sou o resto do seu Tenho que fazer um momento Eu falo então assim Eu falo aí no outro Não vou falar Eu falo aí no outro 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 Eu vou ficar mais profundo Eu vou ficar mais afirmando Eu vou ficar mais afirmando Vamos pro-numas! Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri